Seja lá o que for que a gente vai assistir no teatro, no cinema ou mesmo na televisão, o que aparece nos palcos e nas telas é um pedaço da experiência humana, um recorte de nós mesmos. Mas para isso, atores e atrizes são fundamentais porque são eles que nos emocionam, nos fazem rir, chorar e nos transportam para dimensões inimagináveis. Como a nossa persona de hoje, uma atriz que sempre busca os aspectos mais profundos das suas personagens. Ela é Selma Egrê. Legenda Adriana Zanotto Selma, é uma honra te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vinda, Selma Egrê. Nossa, agradeço muito, é uma honra. Eu tenho um horror na entrevista, mas estar aqui é realmente um presente, né? Ai, que bom. É que eu não sou muito de falar, eu sou meio quieta, meio tímida, então eu não sou uma boa pessoa para entrevistar. Mas eu espero honrar. Vamos ver, vamos ver. Então, Selma, para a gente começar a nossa conversa, você chegou a pensar em ser médica ou enfermeira. E por causa dos seriados de TV, esses planos ficaram para trás. Como é que vocês descobrem essas coisas, pelo amor de Deus? Foi, foi na minha adolescência. Tinha o seriado de TV, o Dr. Kilder. E a fantasia, né? Eu queria não ser médico, eu queria ser enfermeira. Mas o curso de enfermagem, não sei se ainda é assim, era com internato e meu pai não deixou, né? Ficar três anos fora de casa. Aí eu esqueci e partimos para outras coisas. Dr. Kilder, eu lembro, é Richard Chamberlain. Sim. Sim. Então... Selma, você foi criada na Moca, Bela, um tradicional bairro da colônia italiana na época. Você frequentava cinema, teatro daquela época? A sua família tinha hábitos culturais? Não, eu venho de uma família muito simples, mas as minhas primeiras recordações, o Circo do Simplício esteve no bairro e meu pai me levava. Foi aí que começou o meu fascínio com o teatro. Ele ficou amigo do trapezista, então eu ia com o meu pai à tarde. Ele ia bater papo com o trapezista, tomar a cachaçinha no bar e eu fui ficando fascinada. E à noite a gente assistia, não era um circo de animais, graças a Deus. Era um circo onde tinha teatro, né? E eu fui ficando fascinada com aquilo. Acho que isso me levou mais tarde a desejar estar também na cena. Eram aqueles dramalhões, né? Sim. Licença. Sim, Virginia e Alane também. Olha só, olha as coisas que eu vi na infância. Um privilégio. Um privilégio, um privilégio. Agora, na adolescência, você pensou em entrar para um grupo de teatro, mas seus pais não gostaram muito da ideia. Eu cheguei a entrar, eu cheguei a frequentar um pouco os ensaios, mas era assim, eu era da Moca, não? E o grupo de teatro Gedé, era na Vila Mariana. Eu tinha que tomar dois ônibus, era uma coisa muito distante. E para voltar para casa à noite, aí não deu certo, tive que desistir. Mas como é que você chegou até esse grupo? Como é que você conheceu? Eu conheci o Ronaldo Ciambroni, que era... Pois é, eu conheci o Ronaldo numa viagem para a praia, com os meus pais, ficamos amigos, e ele me convidou para fazer parte. Foi assim que começou a história. Você frequentou pouco tempo, então? Pouco tempo, pouco tempo. Fui alguns ensaios e tive que desistir. Quer dizer, nem chegou a montar nada? Não, não, aí não. Aí depois já foi EAD. Ah, então, EAD. Quer dizer, de qualquer forma, lá no ano 70, né? Eu entrei na EAD em 70. Em 70. Você foi fazer a EAD, a Escola de Arte Dramática, da USP e tal. Sim, sim. E a família aí, nessa escola? Ah, era complicado. Só depois que começaram as coisas, as televisão, as novelas, os filmes, é que eles aceitaram, não por preconceito, era medo que eu me envolvesse em alguma coisa que, sei lá, não me desse um futuro. Não sei qual era o medo deles. Mas depois eu comecei a ver minha mãe colecionando todas as matérias de jornal, de revista. E aí você entra na EAD em plena vigência do AI-5, né? A auge da ditadura militar. Que reflexos desse contexto político você sentia na escola? Um pouco antes disso, já no secundário, eu já participava um pouco de manifestações, as passeatas, né? Então já havia um pouco de consciência aí, já lia muito sobre política e tal. Mas na escola, a gente um pouco que bloqueava para poder levar adiante a nossa formação, né? Embora os textos que a gente escolhesse para as montagens anuais já fossem, assim, breste, né? Já tinha um certo cuidado, mas meio velado. Mas, enfim, a gente não sofreu nenhum ataque, nada. Deu para levar o tempo todo da escola sem sofrer nenhuma represália. Bom, nós temos alguns depoimentos mandados por colegas e amigos para você, Selma. Ah, esse primeiro é de alguém que fez o curso da EAD junto com você. Ui! Selma e Grey. 1970, né, Selma? Quando a gente entrou na EAD e nos tornamos atores. Mas, para mim, o mais importante é que nos tornamos amigos. Essa turma, vai saber Deus porquê, nós tínhamos muito a ver uns com os outros e a gente conseguiu ficar amigos até hoje. Isso está fazendo uns 50 e tantos anos e eu ainda sou amigo da Selma. Uma amiga leal, querida, uma belíssima atriz. E cada vez que eu vou para São Paulo, a gente tenta se reunir com os outros amigos, com o Zé Carlos, a Lisa Vieira, eu, Simo Denezi, Walter Steiner, Lúcia Senne. Nós nos reunimos, somos todos egressos da EAD. Selma, eu te acho uma atriz espetacular. Eu me lembro que você odiava o fato de te escalarem por ser bela. E você era escalada por ser bela, mas, graças a Deus, por baixo dessa beleza toda, havia um estofo de atriz enorme. E isso você provou ao longo dos anos, né? Enfim, querida, missão cumprida, né? Claro que nós temos muita coisa pela frente, mas é tão bom hoje respirar e saber que bom que eu escolhi aquele curso, que bom que eu me formei ator, tenho orgulho do meu passado, dos meus amigos e, graças a Deus, ainda tenho um futuro grande pela frente. Selma, te desejo tudo de bom, que a vida continue te presenteando com belos personagens, tá bom? Um beijo imenso, minha querida. Ai, Edinho, que coisa boa. Um grande amigo, um grande ator. Continua bonito, Edinho, ô danado. Danado, né? Um grande amigo. A gente viu, Senna Zaidou, algumas fotos do processo de Joana Dark. Processo de Joana Dark. Você era Joana Dark? Era. Era um revezamento, né? Terminava comigo. Era um texto do Brecht, né? E terminava comigo sendo, enfim, sacrificada, né? Sacrificada. Pelo sistema. É. Dali já seguimos, todos nós, vida profissional. Eu já fui contratada pelo Teatro São Pedro. Já havia ali um elenco fixo, com carteira assinada e tudo. Olha que beleza que eu comecei. Foi muito bom. Foi Fernando Peixoto que nos dirigiu e já me convidou para ingressar. Era Beatriz Segal, Jonas Melo, Sérgio Mamberti. Era uma coisa fantástica. Aliás, eu já vou adiantar aqui uma pergunta que está um pouquinho mais para frente, mas como você já mencionou, Fernando Peixoto foi muito importante nessa fase inicial da sua carreira, né? Muito importante, muito importante. Ele conseguiu ver algum talento em mim, não sei. Já me escalou muito. Aquele que dirigiu, né? Dirigiu, dirigiu. E aí, no Teatro São Pedro, a primeira montagem foi Frank Quinto, de Dio Reimatti. Depois ainda fizemos mais alguma coisa e aí eu tive que deixar o elenco para ir fazer cinema. Selma, nessa época a televisão já produzia telenovelas, seriados, estava sempre aí à procura de novos talentos. Mas existia um certo preconceito por parte dos atores em relação à televisão. Inclusive da sua parte, não? Muito, muito. 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 Eu fui parar na televisão meio sem querer. Lá na EAD, haviam montagens, os que se interessavam por cinema, enfim. E me chamaram para fazer um personagem lá, numa montagem qualquer. E Walter Avancini era o curador ou qualquer coisa semelhante e me viu, me convidou para ir para a televisão. E falei, não, de jeito nenhum. Era comum, né? É. Era um preconceito da classe teatral contra a televisão, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu mantive isso há muito tempo. Eu sempre tenho um pé atrás com a televisão. Embora goste agora, mas sempre tenho um certo receio de uma certa manipulação, enfim. A televisão é uma coisa muito grande. A gente é uma pecinha pequena dentro daquilo. É difícil manter uma autoria, enfim, e ter uma certa liberdade para trabalhar como a gente trabalha em teatro, né? Por força do tipo de... Enfim, que a gente faz em teatro, a gente tem mais controle sobre como conduzir um personagem. E a gente sabe sempre qual é o final da história. Então, dá para a gente se colocar. Cinema é uma obra... Televisão é uma obra aberta. Então, nunca sabe no que vai dar um personagem, né? E a história também. De qualquer forma, você foi para a televisão. Sim. O que te fez mudar de ideia? Nem eu sei dizer, né? Acho que eu comecei a ver na televisão a possibilidade de desenvolver uma carreira. Deve ter sido isso. É, mas eu não levei muito a sério, não investi nisso. Legal. Fui deixando de lado. Meu interesse era mais o teatro mesmo. Bom, Selma, de qualquer forma, em pouco tempo você já estava trabalhando simultaneamente na TV, no teatro e no cinema. Por exemplo, no filme Vozes do Medo, que foi um projeto audacioso e subversivo da época, né? Do Roberto Santos. E também um curta de uma cineasta que tem uma mensagem para você. Olha só. Oi, Selma. Eu queria dizer, antes de mais nada, que eu te admiro muito. Você é uma atriz fundamental na TV, no teatro eu vou ver suas peças e principalmente no cinema. Eu fiquei muito feliz quando a gente retomou o contato esse ano, quando eu te convidei para fazer parte do meu longa que eu estou fazendo agora. E, infelizmente, você não pôde por razões pessoais que eu entendi perfeitamente. Mas eu lembrei muito da nossa parceria no Sangria, que foi o primeiro curta que eu fiz, com direção minha. E que você não diz nenhuma palavra e, no entanto, a tua participação é fundamental. Eu lembro que a gente ria muito porque você contracionava com o Fernando Peixoto e ele era muito sério, muito sério. E a cena era ele saindo todo vestido de dentro de uma piscina. Eu queria ver se a gente volta a trabalhar juntas e se divertir como a gente se divertiu no Sangria. Muito obrigada pelo curta e muito obrigado por tudo que você tem feito seriamente, lindamente, com essa tua expressão sempre tão viva, tão perfeita. Eu realmente tenho muita admiração por você. Um beijo. Ai, Luna, a grande diretora. Que honra ter participado de um curta-metragem dela. E agora eu não pude participar do longa, porque eu estou numa fase reclusa. Ah, é? Estou, estou. Há um motivo? Não sei, acho que eu estou me reciclando e foi... A última novela foi muito longa e eu precisava ficar um pouco em casa, cuidar de mim, da casa dos bichos. Precisava um pouco de silêncio, assim. Você está falando dos bichos, tem vários, não é? Tenho, gatos, cachorros, cuido dos passarinhos, das pombas, da coruja que aparece à noite, tudo. Das aranhas, tudo. Genial. Minha casa, minha roça. Minha casa, minha roça. Selma, me fala um pouquinho desse filme, o Vozes do Medo, que me virou quase que um mito do cinema nacional. E foi feito em condições muito precárias, não é? Foram vários atores ali, alunos da EAD. Nós formamos um grupo, fomos convidados a participar do filme, mas foi uma honra, uma bênção começar cinema participando de um filme de Roberto Santos e que foi um filme, como você diz, muito audacioso na época, não é? A gente estava em plena ditadura, não é? Ficou proibido durante muitos anos. Sim. Nos cinco primeiros anos de carreira, você já acumulava aí quase 15 filmes e cinco novelas no currículo, né? Além de já vários trabalhos no teatro. Sim, eu estava já fazendo teatro infantil, junto com a escola e fazendo fotos como modelo, tudo, eu fazia tudo. E participações na TV, fiz várias novelas na Tupi e cinema, foi tudo junto. Você já começou mesmo com a força total. Com a força, né? A juventude. É, pois é. E dava conta, né, de tudo. Dava, né? A juventude é como você diz, a gente se mete, faz tudo e tem vigor, tem energia e tem entusiasmo, não é? É. É, pois é. As pessoas falam muito que o ambiente da TV Tupi era um ambiente muito receptivo para os atores. Muito familiar, na verdade. Familiar. Muito familiar. Era uma TV pequena, mas era a grande emissora na época, né? É, era a primeira emissora em audiência, né? E tanto que a gente viajou depois com teatro, com atores de novelas da TV e era uma loucura o que a gente encontrou pelo norte e nordeste, a recepção, nossa, receptividade muito grande, porque o que as pessoas no Brasil inteiro assistiam era a TV Tupi. Demos mais um depoimento para você de alguém que trabalhou com você nas telinhas, nas telonas e nos palcos. Vamos ver quem é. A lembrança que eu tenho de Selma, e nós já não nos encontramos há muitos anos, mas está bem fresquinha essa lembrança. Em primeiro lugar, a mulher linda que eu encontrei e que me impressionou muito. Em segundo lugar, uma pessoa centrada, que não ficava fazendo festa, se exibindo nem nada. Em terceiro lugar, pela maneira como nós contracenamos. Uma comunhão muito grande, uma troca muito bonita. Então, é uma pena que a gente não tenha mais se encontrado desses anos. Eu gostaria até muito de trabalhar junto com ela outra vez. Selma, um beijo enorme, todo o meu carinho. Não te esqueço. Jonas Bloch, que lindo. Nosso primeiro encontro foi no Teatro São Pedro, no Frank Quinto. Depois fizemos filmes, tivemos outros trabalhos. Ele esteve no Tupi também. Também, só que no Tupi eu não tive contato com ele. Um grande amigo também. Nossa, que delícia. Selma, em 1974, o diretor Bob Wilson veio ao Brasil e dirigiu um espetáculo para lá de polêmico. E você estava no elenco e viveu uma experiência que a gente pode dizer aí, meio louca. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com Selma e Gray. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com a Selma e Gray. Selma, então, aí vem a história do Bob Wilson, diretor aclamado pelo Mundo a Fora. Em 1974, ele monta no Brasil o espetáculo que aqui teve o nome de A Vida e a Obra de David Clark. Que tinha 11 horas de duração. 12. 12 horas. 12 horas de duração. Você estava no elenco e viveu uma experiência bem doida. Conta para a gente, vai. Doida. Mudou completamente a minha cabeça e a minha relação com o teatro. A partir dali, eu comecei a me interessar por dança. É uma experiência fantástica. Foi Sérgio Mambert que teve contato com o Bob Wilson. A peça participava do primeiro festival de teatro que era produzido pela Ruth Escobar. E a peça tinha 12 horas. Foram dois dias de quatro horas de duração e o último dia, 12 horas. E a gente não sabia o que era a peça, não sabia nada, não sabia o que a gente ia fazer, não sabia nada. Nós só tínhamos preparações, ensaios muito ricos com a equipe dele, vivências corporais. Foi uma coisa assim que foi virando a minha cabeça. E só no dia, na estreia, é que a gente viu o cenário, que a gente viu a roupa ou a falta de roupa, porque era sem roupa, com tinta no corpo. Vocês não sabiam antes disso nada? Não, não. Que loucura, né? Que loucura. Foi uma experiência... Municipal. Uma experiência fantástica, né? Terminou às seis da manhã, íamos todos para o teatro, para o Hotel Hilton tomar o café da manhã. A plateia assistia um pouco, saía, tomava um café, conversava, voltava e a peça continuava. Foi uma experiência fantástica. Eu vi em algum lugar, numa declaração sua, que você demorou assim, tem uma parte que você demorava uma hora para atravessar o palco. Mais de uma hora para fazer uma diagonal no palco. Era feito de maneira... Uma câmera lenta, lentíssima. Realmente, né? Coisa. É? Uma hora. Mais de uma hora dava. E um grande elenco. Era uma das cenas, um grande elenco. Fora o elenco do Bobby Wilson, né? Ele trouxe o elenco dele e aquele formou o restante. Mais a figuração, era muita gente, mais de cem pessoas, né? Caramba. Que doideira, né? Gente da televisão, atores amadores, atores profissionais, gente de tudo misturado. E o seu primeiro longa-metragem foi Cordelia Cordelia, dirigido pelo Rodolfo Nani. Rodolfo Nani. E protagonizado por Lilian Lemer. Isso. Bom, daí para frente, foram mais de 50 filmes entre produções importantes e outras nem tanto, né? Você disse que acabou fazendo alguns filmes, muitas vezes aí iludida pelas narrativas de alguns diretores. Participei de alguns filmes. Na época não existia roteiro, como a gente tem hoje, tudo decupado, cada cena estudada, os diálogos, como vai ser. Na época era um rabisco, não? E como a gente vivia ainda todo esse reflexo da ditadura, então muita coisa era jogada de modo a poder realizar o filme e disfarçadamente. Então, daí surgiu a pornô chanchada, que tinha boas intenções, mas descambou para uma coisa horrível. Um mercado, né? Mercado total. Da boca do lixo, de todo mundo brigando para fazer o seu longa-metragem, fazendo qualquer coisa que os distribuidores, que eram os produtores, e eu encaixando, mais cena de sexo, mais ação, vamos lá, vamos lá, muita foto, muita foto sem roupa e tal para vender o filme. Enfim, aí virou um mercado. O que eu detesto sempre na arte é quando vira mercado, né? E o Walter Ogucuri, ele chegava a falar de Billie Holiday com você, colocava música clássica. Ah, foi outra experiência. Que você adora. Nossa, nossa. Eu, em princípio, não queria fazer o filme, eu estava no Teatro São Pedro, e eu não queria fazer o filme. Eu não quero cinema. Cinema é igual televisão, eu não quero, eu não quero. Mas ele me convenceu, ele foi me explicar o que era o filme, fomos na casa dele, e ele colocou já Billie Holiday, e colocou Schumann, e colocou Bach, e conversando, e eu fui me deixando envolver por aquela coisa, e fizemos o filme. E todo o tempo de filmagem foi assim, filmamos em Petrópolis, numa casa, numa casa de campo, filmávamos à noite, eu chegava um pouco antes, ele me fechava numa sala, no escritório, me deixava lá sozinha, falava, fique aí, curta o seu personagem. Colocava isso, Billie Holiday, Schubert, Schumann e Bach, e eu entrava naquele clima, e aí filmávamos. Foi uma experiência maravilhosa, no tempo que o filme ainda era dublado. Então, o Cury ficava junto com o diretor de fotografia dele, que era o Antônio Meliandi, ele sempre junto, e vai, vai, Selma, vai, linda, vai, 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 ia criando a cena na hora, ia esticando a tomada. Ia te dando um estímulo ali, né? Sim, ia inventando na hora, foi assim, e eu trabalhei três, quatro vezes com o Cury dessa maneira. Isso me tornou uma pessoa complicada, porque eu gosto dessa improvisação, e é difícil, né, um diretor que dá esse espaço. E o Cury, ele tinha uma estética muito dele, né, muito própria. Sim, muito pessoal, né, cinema muito pessoal. Matemática, também psicológica. Sim, sim. Um cinema difícil, né, difícil. Selma, outros filmes fundamentais aí na sua história são Aleluia Gretchen, do Silvio Bach, Chega de Saudade, da Laís Bodansky, onde você faz aí personagens diferentes, né? Como é que você se prepara para essas suas personagens? Olha, acho que cada filme foi de uma maneira, não tem... Mas eu gosto muito quando eu tenho essa possibilidade de ficar um pouco isolada e poder ver o que que eu... É um processo muito interno, e eu sou muito impulsiva também, eu não sou muito racional. Mesmo em teatro, todo o trabalho de mesa, que é o que a gente diz, trabalho de mesa, leitura e tal, eu ainda fico muito fora do processo. Eu só consigo me encaixar quando começo a ter uma vivência física, corporal, e começo a sentir o personagem de dentro para fora. É a minha forma, eu acho, de trabalhar. Não sei, é por aí. Eu gosto quando existe esse espaço para poder dar uma direção para o personagem que talvez não fosse o mais claro ali, mais visível. Não sei, por aí. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem algo a ver com a tua experiência com o Bob Wilson, por exemplo? Muito. Muito, e depois muito com Antônia Bujanra, que me estragou, né? Me dava liberdade para tudo. Maravilhoso. A Bu é meu pai, no teatro e em tudo, na vida. Adoro. E ele é muito importante na minha formação, e eu trabalhei com a Bu algumas vezes na direção, tanto em televisão como em teatro, e trabalhei com ele como ator. E a gente já tinha esse esquema de... Já no camarim, a gente já ia bolando coisas e toda noite colocando textos, fazendo surpresa um para o outro. Essa coisa da improvisação, da criação de uma cena na hora. Eu gosto muito de trabalhar assim. Continuando a falar do teatro. Você trabalhou com vários diretores teatrais, mas tem um especial, pelo qual você guarda uma grande admiração, e a gente preparou um quadro sobre ele. Olha lá. O dramaturgo, diretor e compositor Vladimir Capela iniciou sua vida artística ainda criança em um grupo de teatro amador da escola. Na adolescência, ingressou no curso de artes cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP, onde se formou em 1971. Como profissional, Capela se dedicou especialmente ao teatro para jovens e crianças, produzindo espetáculos memoráveis que encantavam também aos adultos. Sua primeira criação, a peça Panos e Lendas, recebeu os prêmios Mambembe, Governador do Estado e Molière, os primeiros dos mais de 100 prêmios que ele receberia durante a sua carreira. A sensibilidade, criatividade e sofisticada qualidade artística e estética que Capela imprimia os seus espetáculos permitiam lhe colocar em cena temas delicados, como a dor e a morte, em tramas nas quais, quase sempre, seus protagonistas eram redimidos pela arte. Vladimir foi um perfeccionista que não fazia concessões e, assim, conquistou a admiração do público, da crítica e de profissionais que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado. Ai, Vlad Capela, que saudades. Um grande, grande diretor, um grande criador, um grande amigo, uma pessoa fundamental no nosso teatro, sobretudo no teatro juvenil, a maneira como ele tratava da morte para as crianças, para os jovens. É fantástico. Você fez o Clarão nas Estrelas? Acho que essa cena que passou aí é a sua bruxa. Isso é do Clarão nas Estrelas. Você ganhou três prêmios. Ganhei. Depois você fez também o Colecionador de Crepulhos. Colecionador também. Acho que foi o último trabalho do Vlad. O último trabalho. Maravilhoso, é. Mais um depoimento para você, Selma. Agora, é você e a dança. Vamos ver de quem é. Ah, ah, ah. Selma e Grey. Uau! Que felicidade falar da Selma. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar várias vezes com a Selma. Depois de fazer o Sonho de Valsa com a Ruth Rachu e o Sopro de Vida com a Marilena Ansaldi, eu quis retomar o processo do teatro dança, mas totalmente autoral meu, onde eu escrevia muito e não usava nenhuma palavra no espetáculo. Mas aí depende de você ter atores, atores bailarinos muito especiais que consigam traduzir através de movimentos essas imagens que eu criava. Então, ela fez comigo tratar com o Mordóquio, ela fez o Lirite à Lua Negra e eu a chamei, ela foi a terceira atriz que fez a Virgem Maria no Evangelho segundo Saramago, tá? Segundo Jesus Cristo do Saramago. Mas quando a Selma veio ensaiar, o primeiro dia de ensaio, ela me trouxe uma Virgem Maria completamente diferente. Ela não se sustentava no texto, mas era num raciocínio visceral da mãe, da maternidade, do útero. Ela era quase profana e ela era Saramago puro. Selma é uma atriz que, através dos registros que se tem dela, vai continuar sendo única por muito tempo dentro da nossa história. Eu tive o privilégio de conviver contigo, Selma, de te desenhar, te iluminar e te amar. Você foi uma grande parceira e espero que ainda façamos muitos trabalhos juntos. Eu te amo e te admiro profundamente. Um grande beijo. Ah, posse, também te amo muito. Ah, e outra pessoa tão importante na minha vida. Nossa, coisa. É outro diretor que me permitiu criar, sem uma ideia pré-concebida do que seria o personagem. Também me abriu as portas. Enfim, é um grande amigo e foi um grande privilégio ter trabalhado todas essas vezes com o posse. Também foi uma escola para mim. Comecei com ele, a dança-teatro. Até então você não tinha experimentado essa... Não, Lilith e a Lua Negra. Sim, sim, tinha feito coisas com o Ivaldo Bertazzo. Mas era um outro tipo de dança. Com o posse, começou a dança-teatro. Com Lilith e a Lua Negra, um espetáculo fantástico. E aí começou uma parceria. Tive esse privilégio de passar pelas mãos do José Posse. E é o que ele fala, ele te deu a liberdade, mas você vem com essa coisa visceral. É um jogo que você precisa embarcar. É. Quando eu já é muito determinado por um diretor, é assim, é assim, é assim, porque o autor escreveu assim, eu fico perdida e não dá certo. Quando eu tenho essa liberdade de achar outros rumos, aí a coisa funciona. Muito bom. É o seu processo. É o meu processo, é pessoal. Bom, mas apesar dos inúmeros trabalhos no teatro, no cinema e na TV, teve um momento que você meio que se desencantou com a profissão e resolveu se dedicar a outra atividade. Ficou afastada por alguns anos. Acho que uns 10 anos. Uns 10 anos. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Voltamos já como persona. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com Selma e Gray. Selma, você mencionou o Ivaldo Bertazzo. Vocês tiveram aí uma parceria também de longa data, né? Longa data, muito... Foram muitos trabalhos, muito estudo. Aprendi demais com o Ivaldo. Conheci o Ivaldo em 74, comecei a fazer as aulas dele de dança e convivemos muito assim, até acho que o ano 2000, 2000 e pouco por aí. Participei de todos os espetáculos do Ivaldo. Participei de todos os espetáculos dele, de dança, os espetáculos com alunos, alguns espetáculos que ele fez só com bailarinos. É uma pessoa muito importante também na minha vida, na minha formação. É um grande amigo. E uma dinâmica completamente diferente do Posse, por exemplo. Completamente diferente, outro tipo de trabalho, completamente diferente. Inclusive, ele participou desse espetáculo do Posse, o primeiro que a gente fez, o Lilith e a Lua Negra. Ivaldo fazia o Mordomo, era um personagem fundamental no trabalho. Enfim, Ivaldo é um grande amigo, um grande professor. Agora, como a gente estava dizendo no bloco anterior, no início dos anos 90, você parou com tudo. Você jogou tudo para o alto e foi se dedicar a uma outra atividade. O que foi que aconteceu, Selma? Pois é, eu tenho esses desencantos assim. Eu falei, por que eu estou fazendo teatro? Por que eu passo a tarde inteira fechada numa sala escura, sem janela? Não sei se lá fora está chovendo, está fazendo sol, se estourou uma guerra e a gente aqui se envolvendo com uma peça de teatro. Eu falei, qual o significado disso? Eu acho que eu preciso da realidade. E comecei a ficar meio implicada com isso tudo. Eu contrassenava com o Bujã. Eu falei, Abu, eu vou parar. É a última peça que eu faço. É uma peça do Pirandello, uma produção da Renata Sorrá, Encontrar-se. Eu falei, não vou mais fazer teatro. Ele falou, você nunca vai deixar de fazer teatro. Eu falei, eu vou. Eu vou, eu vou fazer outra coisa e eu só volto a fazer teatro quando você me chamar outra vez como diretor. Aconteceu mesmo. Então eu parei tudo e eu já muito influenciada pelos trabalhos com o Ivaldo. Uma procura de um entendimento maior anatômico do corpo. E eu fui fazer escolas de fisioterapia, coordenação motora, enfim. Engrenei outro esquema e tinha prazer em cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas que procuravam o meu trabalho. No total, deu mais de dez anos. Deu mais. Deu mais. Afastada de teatro, uns dez anos. E depois voltei ao teatro, fiquei mais uns dez anos trabalhando com isso, com terapia corporal. Então a gente preparou um quadro sobre isso. Dá uma olhada. As origens da terapia corporal remontam às antigas civilizações, como a egípcia, a grega e a indiana. E consiste em algumas formas de tratamento que visam integrar o corpo e a mente, buscando o equilíbrio físico, emocional e energético. Existem várias vertentes de terapia, que se baseiam em diferentes conceitos e técnicas. Porém, todas elas ajudam a reduzir problemas como ansiedade e depressão. E também melhoram a autoestima, a autoconfiança e estimulam a criatividade, a intuição e a espiritualidade. Além disso, a terapia corporal traz benefícios ao sistema imunológico, à circulação sanguínea e ao metabolismo. E é também aplicada para aliviar dores, tensões e traumas. Enfim, um conjunto de técnicas a cada dia mais utilizadas por pessoas que se preocupam com a saúde física e mental, fundamentais para uma vida saudável em meio ao estresse da sociedade em que vivemos, cada vez mais complexa e competitiva. É curioso ver como você ficou atentamente observando as imagens. É uma coisa que eu me interesso muito. Agora, dentro desse complexo todo, desse conjunto de técnicas, você tem alguma especialidade? Sim, o que mais, onde eu mais me aprofundei foi um trabalho chamado Coordenação Motora, criado por uma grande mestra, Madame Bézier. Foi Valdo Bertazzo quem a descobriu, ela vivia na França. E nós fizemos toda a nossa formação com ela, que foi fundamental para eu me tornar uma terapeuta corporal. Aqui no Brasil ou? Não, na França. Na França? É. Você esteve na Bélgica? Na Bélgica também. Na Bélgica fiz outra escola, drenagem linfática. Eu juntei tudo e criei o meu método. E conta para a gente um pouco como é esse método na prática. É curioso, né? Porque são várias vertentes da terapia corporal. É difícil explicar, mas é um trabalho onde a gente tem por base onde a pessoa está, como ela está no momento, como ela se situa corporalmente, para daí começar um trabalho de tentar ajudá-la a progredir, a se melhorar, a se conhecer melhor. Mas é difícil explicar, eu acho. É muito complexo. É, né? É muito complexo. E você abandonou esse trabalho? Não abandonei. Eu acho que chegou um momento que eu acho que encerrei. Encerrei isso de alguma forma. Não sei, pode ser até que volte, não sei, mas... Você é uma pessoa que encerra ciclos, né? É, pois é. Acho que sim. Mais ou menos. Porque, como ela mencionou, ela foi lá e desafiou a Bujanra. Porque aí você disse, eu volto a atuar se você me dirigir. Foi. Dez anos depois, ele remontou Fedra. Ele tinha feito a montagem no Rio, com um grupo dele, que eu não sei se eu posso falar o nome. Claro. Os Fudidos Privilegiados. E veio remontar Fedra em São Paulo. E me convidou. Eu falei, então eu volto a fazer teatro. Foi assim. Agora, a gente estava falando de terapia. Então, olha só esse depoimento agora. O que eu vou falar da Selma e da Igreja, gente? São tantas coisas para serem ditas. E, ao mesmo tempo, como é que eu vou sintetizar aqui no persona, entendeu? Na querida Selma. Falar de talento, de história, com uma história tão significativa e tão longa. Agora, eu não poderia deixar de falar isso sim, na sessão de terapia. Ela era minha supervisora em sessão de terapia. O olhar dela era muito importante, muito significativo. Porque ela dava uma qualidade para esses textos, uma qualidade para a interpretação, que era comovente. Ela fazia com que o meu personagem, Tel, saísse da sua pequena arrogância, o terapeuta Tel, e só com o olhar de Selma me trazia para realidades absolutas, que eram tão necessárias para aquela série. Tel, o que você espera ouvir de mim? Eu tenho muita honra de ter trabalhado com Selma. Ela está sempre no meu coração, na minha mente, no meu raciocínio, no meu pensamento. O olhar dela demonstra que a humanidade que existe dentro dela é uma humanidade necessária para o planeta. Vai aqui. Meu amor, Selma. Muitas bênçãos. Oi, Tel. Que bom te ver de novo. Nossa, que companheiro. Que coisa boa que a gente viveu essa sessão de terapia. Foi tão importante para a gente, tão profundo. A gente cresceu muito como ser humano através desse trabalho. Foi incrível. Nossa, que maravilha. O Zé Carlos toca num assunto aí que você sabe. o seu olhar. Você interpreta com o olhar, não é? Porque eu não sou muito de falar. Quando a gente olha, esse olhar meio sorridente, de repente ele se torna um olhar trágico, ele se torna um olhar compreensível. Você trabalha o olhar, não é? Não, eu não trabalho. É porque, como eu falo pouco, eu acho que vem para os olhos. Não sei o que é isso. E nessa série é muito visível isso mesmo. É um trabalho muito importante para a gente. E para as pessoas, até hoje, as pessoas conversam comigo na rua, no supermercado, as pessoas continuam assistindo esse seriado e dizendo como está sendo importante para elas, se conhecerem melhor. A gente brincou aqui com o Zé quando ele esteve no Persona que a gente tinha vontade de ir se consultar com vocês. Gente! Muito bom. Selma, você disse que nunca ligou muito para a fama e tal, mas era inevitável que ela aparecesse. E a sua interpretação da amarga encarnação, na novela Velho Chico, por exemplo, te deu um enorme destaque. Você ganhou praticamente todos os prêmios de televisão. E você disse que esse personagem, a encarnação, te ensinou a como não ser com as pessoas. Explique um pouco isso para a gente. É, a encarnação era uma figura muito amarga, muito cheia de ressentimentos. Foi um trabalho fantástico também com o Luiz Fernando, que foi outra pessoa que, nossa, me fez um bem enorme. Eu tenho um carinho, um amor enorme por ele. Ele também me deu esse espaço para criar, para compor um personagem a partir do que ele tinha em mente. E o tempo inteiro me deu espaço para tornar o personagem maior até. Era uma figura tão cheia de ódios, de ressentimentos, que eu acho importante essa vilã. Era praticamente uma vilã para as pessoas poderem compreender na vida delas o quanto essa amargura, esse ressentimento torna a vida pequena, desagradável e impede que a pessoa evolua. E quanto isso contamina o seu redor. Contamina, pois é, pois é. E uma personagem que esconde os sentimentos, da maior dor dela, por exemplo, que foi perder uma filha. Sim. E ela esconde, não é? Sim, ela era toda, não é? Só no final da novela que ela começou a abrir realmente todo o mal que ela fez, que ela escondia. Até o nome dela é muito interessante, não é? Encarnação. Isso é coisa do Luiz Fernando. Coisa do Luiz Fernando, não é? Uma coisa assim meio espanhola, meio shakespeariana. E totalmente, uma interpretação totalmente fora do realismo. Fora, era teatro. Teatro puro na TV, não é? Uma coisa muito arriscada, não é? Que ele fez, o que eu fiz, porque... O que é aquilo, não? E é exatamente um desses trabalhos que não tem um roteiro pré-definido, que é muito... A tua veia é o que te move e é a característica do Luiz Fernando Carvalho. Sim, sim, foi outro grande encontro. Essas pessoas que eu encontrei na vida e que me deram oportunidade de me expressar de verdade, na sensação, no impulso, sem muito raciocínio, que eu acho que valeu eu ter sido atriz, ou sou atriz. Agora, depois do velho Chico, você voltou a ser muito requisitada. E a gente tem um depoimento aqui de um colega seu, desde os tempos lá da TV Tupi, com quem você voltou a trabalhar recentemente. Fui surpreendido com um convite que me deixou muito feliz. Falar sobre Selma Egrêi, nossa grande atriz, que, com sua diversidade de interpretações no cinema, no teatro, na televisão, no nosso país, foi por diversas vezes premiada e com muita justiça. Bem, por estar mais próxima no tempo e por ter sido altamente significativo, quero lembrar a atuação de Selma Egrêi na novela Amor Sem Igual, de 2019, onde ela dava vida à milionária Norma. Eu me sinto muito feliz. Não muito simples, não. Uma personagem que oferecia mais de uma abordagem, interpretação, por suas características. E Selma sempre soube optar pelo melhor jeito de lidar com Norma. E também com Giovanni, meu personagem, que estava sempre ali ao lado dela, apaixonada por ela. Selma, minha querida, foi uma experiência inesquecível, muito bonita, muito diversificada, estar ao seu lado nesse trabalho. Quero te agradecer, de fazer minha homenagem pessoal também. um beijo. Muito obrigado. Norma, você casa comigo? Será? Será? Dispense. Claro! Querido, não é? Paulinho. Paulo Figueiredo é um Lorde. Ele devia fazer Downton Nebbe. É um Lorde inglês. É verdade. É mesmo. Ele é assim mesmo. Fantástico. Que delícia. Que coisa boa. Carinta tem por ele. É tão bom. Bem dos tempos da Tupi, não é? Então, mas a Tupi eu não trabalhei com o Paulinho. Da mesma época, mas fomos nos encontrar só. Agora, recentemente, não é? É. Thelma, você nos disse aqui que está mais reclusa nesse momento, mas deve ter algum projeto, alguma coisa, ideias ou planos. Dá um spoiler para a gente, vai. Então, eu ainda preciso ficar mais um tempo quietinha, assim. Mas eu já estou começando a sentir que, por exemplo, tem um projeto que eu torço para que dê certo. É um longa-metragem da Clarice Abujan, minha querida amiga, que eu faço questão de participar e fico muito honrada dela ter pensado em mim. E tem um projeto com teatro também, onde eu fui convidada, mas eu torço para que dê certo, porque me pareceu um texto muito bom. São coisas aí no ar, que a gente torce para que aconteçam, não é? Mas é só isso. Vão tirar você da sua reclusão. Um pouco, eu acho que sim. Que bom, né? Acho que começaremos a nova fase. Que bom. Bom, a gente tem um último depoimento de alguém que teve aí num trabalho mais recente contigo. Olha só quem é. Queridíssima Selma Egrê, um beijo imenso, amada, que saudades. Eu vi a Selma Egrê, acho que a primeira vez que eu vi Selma Egrê na minha vida foi num espetáculo chamado Tratar com Murdoch. Foi um espetáculo muito lindo, que era num lugar incrível, chamava-se Espaço Govinda, que era atrás de um restaurante indiano. Era um espetáculo muito especial. Eu nunca mais tirei a imagem da Selma Egrê da minha cabeça. Pois vinha acompanhando a carreira dela durante tantos anos, vendo a Selma no cinema, no teatro. E a gente sempre com vontade de trabalhar junto. Algumas vezes eu consegui estar com ela fazendo figurino, fazendo caracterização, algumas coisas assim, mas nunca como ator. Como ator a gente foi se encontrar verdadeiramente, acho que foi no Velho Chico, mas a gente não contracenava, a gente estava no mesmo trabalho. E depois, sim, no Pantanal, é que a gente formou essa família incrível do Pantanal. e a gente tinha uma situação muito especial, porque a primeira fase toda do Pantanal praticamente é essa família, tudo o que acontece em função da família ali. E a gente teve essa possibilidade de estar juntos num momento tão difícil, né, Selma? Durante a pandemia, a gente isolado, a gente trancado num hotel, correndo para gravar. foi um período foi um período bem bem estranho da vida da gente, ao mesmo tempo a gente pôde estar bem próximo ali no Pantanal. Foi muito gostoso e se Deus quiser, ainda vou repetir muitas vezes essa parceria. Selma, olha, um beijo imenso, te adoro e feliz de estar aqui podendo falar com você um pouquinho e matando um pouquinho a saudade. Ei, Léo, que delícia, não é? Que delícia. Tivemos juntos tantas vezes, ele me maquiou muitas vezes lá de capela, fez figurinos para a Bujanra, sempre tivemos um contato e aí fomos nos encontrar nessas duas novelas, né? É, porque o Léo Pacheco as pessoas não têm ideia, mas ele tem uma longa carreira como maquiador figurinista. Sim, exatamente. E esse ator delicioso, fizemos essa parceria aí no Pantanal, foi tão bom, tão bom. Outra novela arrebatadora, né? É, uma novela boa, né? Selma, a sua formação em terapia corporal deve contribuir para o seu trabalho também como atriz, né? Assim como a dança também deve contribuir para o seu trabalho como atriz, tudo faz parte, né? Para a gente encerrar o programa, na sua opinião, quais são os requisitos mais importantes para um ator ou uma atriz desempenhar bem o seu ofício? Além, claro, do talento e da vocação. Que dica você daria? É muita coisa, eu acho, sabe? É, sobretudo, levar a sério, não buscar o sucesso, mas uma realização, realmente, ter muito respeito pela profissão e procurar estudar, procurar ler, procurar assistir muitas coisas, se inteirar e uma dedicação plena e pensando em que a gente é o caminho, é o caminho e não o que vem lá adiante, se vem prêmio, se vem sucesso, isso deve não participar jamais daquilo que motiva um ator. é por aí. Perfeito. Thelma, foi uma honra ter você aqui no programa e já que você começou dizendo que não gosta muito de dar entrevista, mas aí a gente vê essa tua magnitude como atriz, você pode encerrar o programa com algum texto seu? Meu, não. Primeiro, quero agradecer muito a vocês foi realmente muito bom estar aqui, uma honra, eu morria de medo, mas estou muito feliz agradecer todos esses amigos, nossa, coisa boa. Então, então eu posso encerrar com uma coisa que tem muito a ver com a minha vida atual, deixa eu ver, faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança, faz da tua casa um templo, um templo, reza, ora, pede, medita, agradece, faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina, faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar, faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim, faz da tua casa um local criativo de amor, Cora, Coralina, maravilha, que lindo, muito obrigada, muito obrigada, agradecida, muito obrigado, muito, muito obrigada, obrigado a todos que acompanharam nosso programa até agora, e a gente se vê na próxima semana, até lá, os próximos 3 eis, 겨 eğitarei que a gente tem nesse barato, tá? É hora que a gente tem essa embalagem, Deus aboco a miejitarei que é a mané, boa, 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 boa,